Vamos chamar o nosso convidado aqui, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, meu parceiro aqui de Jus Expert, guerreiro e viajante Samuel. Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu só estava falando aí, isso não tem como eu provar agora, porque nós estamos em live. Enquanto eu falava, eu fui no TJ Santa Catarina. Mais uma nomeação. É, Samuca! Mas é claro, você tem fé pública, você é perito, você tem fé pública, então não precisa provar. Você já parte do princípio que fala a verdade e fala a verdade pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. E eu tenho certeza, certeza, Samuca, que você vai ensinar muito a nós todos aqui hoje, meu querido irmão. Você que é o professor hoje, meu querido Samuca, eu sou apenas o apresentador, meu querido amigo. Eu sou apenas o apresentador, eu quero aprender com você e sou seu aluno, sou o aprendiz agora, meu mestre. Querido Samuca, olha, quem não te conhece, Samuel, quem é o Samuel? Vamos lá, quem é o Samuel? Eu sou de São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Neste exato momento eu falo de Santa Catarina e Itajaí, em Santa Catarina. E eu sou de família simples, tenho uma história de vida muito próxima à do professor Gleib. Minha mãe é costureira, meu pai não era caminhoneiro, é pedreiro. Quase lá, o meu era caminhoneiro, o seu era pedreiro. Pedreiro igual o Jairo. É. O homem aqui hoje está com mais de 500 nomeações só no TJ do Cantins. Jairão, beijão para você, meu querido irmão. Seja bem-vindo. É isso aí. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei com contabilidade na área de, na parte burocrática, abertura de firma, toda essa questão de jurídica, melhor dizendo. E sempre tive assim, aquele que de trabalhar com a justiça. Mas sempre esbarrava na questão assim, eu fazer direito, e aí eu tinha na mente assim, ser advogado, você vai ter que defender uma pessoa assim, ou assada e tal, eu não quero, eu não vou querer isso. E aí o que aconteceu? Eu percorri por outros caminhos, saí da contabilidade e tudo, fui trabalhar numa ONG no Paraguai, aí construí um navio, não é um navio, né? É um barco bem maior, que leva medicamentos e médico aos ribeirinhos pelo Paraguai. Tomei choque de eletrodo dentro da água. Pô, moço, você é um milagre que tá aqui comigo, pô, é um milagre. Sim, eu já sou um milagre de nascença, porque eu nasci de 8 meses e 15, que é o período mais crítico de nascimento de uma criança. Exato. Aí fiquei na incubadora, depois com, em 2003, tomei esse choque dentro da água lá no Rio Paraguai. E foi uma experiência, mas graças a Deus, porque assim, é uma coisa que você vive, experimenta, e quando hoje eu vejo a determinada missão mandando o fly com o barco, que eu sei que foi eu que fiz, eu estive ali furando, ribitando, fazendo todo o processo. Foi uma alegria quando nós ligamos o barco com o motor de uma D20 a diesel e abrimos o alicate, e o alicate permaneceu aberto com a rotação de 2 mil giros no motor. Mas foi uma alegria, assim, pra todo mundo. Foi uma emoção. Samuka, olha, a tua história, eu acho que é uma história muito próxima a quem está nos assistindo, porque todo mundo tem uma jornada. E só um parênteses, normalmente quem nasce é prematuro, tem uma missão muito importante aqui na Terra. Isso é fato, tá bom? Quem é prematuro, realmente tem uma missão de realmente ajudar as outras pessoas, e ser uma grande luz para essas outras pessoas. Então, com certeza, meu caro amigo, você é essa luz, Samuel.